Hoje eu vou ensinar como fazer suco de cenoura com banana. Aprenda a fazer esta bebida cheia de nutrientes e aproveite o seu dia com muita disposição. Assista até o final do vídeo e descubra os benefícios desta deliciosa combinação. Para esta receita vamos começar descascando e cortando uma cenoura média. Em seguida, colocamos no liquidificador. Adicionamos 300 ml de água gelada. E batemos por 1 minuto. E agora a gente coa. Apertem com uma colher para extrair bem o suco. Em seguida, colocamos 2 bananas no liquidificador. Adicionamos o suco da cenoura. 300 ml de leite desnatado. Para adoçar, colocamos uma colher de mel. Vamos bater por mais 1 minuto. E está pronto o nosso suco. O suco de cenoura com banana pode fornecer vários benefícios para a saúde. A cenoura contém altos níveis de beta-caroteno, que é convertido em vitamina A, que é essencial para a saúde ocular pois pode ajudar a prevenir a degeneração macular e a catarata. A cenoura e a banana são ricas em fibras, que são essenciais para a saúde digestiva, auxiliando na regulação do trânsito intestinal, prevenindo a constipação e promovendo a saúde do sistema digestivo. A banana é uma fonte natural de energia devido ao seu teor de carboidratos e potássio. Ela também contém eletrólitos que ajudam na hidratação do corpo. Combinada com a cenoura, que também é rica em nutrientes, pode fornecer uma dose saudável de energia e hidratação. Estes são alguns dos muitos benefícios deste suco. Conhece mais algum? Então comenta aí pra gente saber. Espero que tenha gostado desta receita. Se gostou não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Até a próxima!